Olá meus amigos do canal Heleno Santos É mais um vaso aí Sendo concluído Tô trabalhando aqui com uma mão só, ok? Mas eu já vou colocar esse celular Num lugar aí pra ficar as imagens melhor, ok meus amigos? Mais um vaso de cimento Na proporção de 2 para 1, ok? Areia peneirada, fina É um vaso muito bonito, muito bonito mesmo Eu vou fazer esse vaso aqui com detalhe, ok? Eu vou colocar o celular no local aqui Eu já fiz a estrutura do vaso completo Vou só dar um acabamento aqui Pra eu fazer a parte final, que é os detalhes, né? Eu vou fazer um detalhe aqui e mostrar pros amigos Tá aí a Meguinha, né Meguinha? A Meguinha é minha auxiliar aqui Eu vou dar uma pausa no vídeo E daqui a pouco eu mostro mais alguns detalhes aí, ok? O passo a passo É isso aí meus amigos Deus abençoe a todos vocês Quem não é inscrito, se inscreve aí nesse humilde canal Muito obrigado Só mais um minutinho Então meus amigos Vamos lá Sai daí bonita Da frente, sai Tá vendo meus amigos? Essa ferramenta aqui De De plástico Ela você Dá um acabamento aqui Você dá um acabamento Muito legal com ela Fez isso aqui Vai com detalhe Você vai com detalhe Termina isso aqui Você já vem fazendo detalhe Você Inventa o seu detalhe, ok? Você pode fazer nome Letras Símbolos Desenhos, né? Ó Como esse vaso aqui Vai ficar Show Tá perfeito Ok? Tá perfeito Ok? Ó Lógico Se você tiver uma base giratória É bom também, né? Se você tiver uma base giratória Pra trabalhar com vaso É muito legal Eu tenho uma base giratória Mas eu Tô usando muito ela Mas Muito difícil Usar Ok? Pronto Vai ficar assim Esse vídeo Vai ficar muito bom Então Então, olha Alisamento aqui dos pés Você Pega a faca mesmo Com a faca mesmo Você Molha um pouquinho a água Aqui, ó Tá? Você Alisa aqui Usa O nível de mão Aqui Coloca uma pedra ali Cerâmica Né? Pra ficar nivelado Os seus pés Vão ficar Os pés do seu vaso Vão ficar Tortos, né? Fora de nível Ok? Não vai ficar Ok, meus amigos Ó Depois de pronto Três dias Três dias Na água Ok? Molha ele Pra ele não trincar Tá? Molha ele Pra não trincar E ficou show Vá Viu? 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 Qualria? ? Viu? 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 É uma forma boa de se fabricar o vaso Também você vai fazendo as paredes do vaso Com dois centímetros de espessura Para não ficar aquela coisa Ok? Estou descendo aqui para mostrar para os amigos Então meus amigos, eu vou ficar por aqui Para não ficar muito extenso esse vídeo Mas no detalhe eu vou fazer outro vídeo O segundo passo Ok? Muito obrigado Obrigado a todos vocês que vêm esse canal Esse humilde canal Muito obrigado mesmo Ok? Fica com Deus Deixa aqui o joinha se possível Para fortalecer o nosso trabalho Ok? Um abraço Deus abençoe